A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes. Querido amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro, aqui falando Henrique Fernandes, produtor e apresentador. Nós começamos uma série de programas abordando o tema da saúde mental. Num primeiro momento, nós fizemos referência ao mais recente relatório da Organização Mundial da Saúde sobre a saúde mental no mundo e vimos que a saúde é um tema complexo. Saúde mental, naturalmente, que deve ser pensada também dentro da mesma perspectiva. Envolve aspectos da pessoa na relação com o seu ambiente, a família, a sociedade. Portanto, estão em jogo muitos fatores na construção da nossa saúde mental. É muito importante que a gente comece a aprender a pensar que esse tema não pode ser analisado dentro de uma visão individualista, como se o bem-estar mental, emocional, fosse apenas produto ou resultado de uma decisão da pessoa. Eu decido ser feliz, eu decido me sentir bem. É claro que isso também deve ser considerado. Mas a gente precisa entender o indivíduo dentro de um contexto social, lidando com o seu meio ambiente. Até para que a pessoa não seja responsabilizada e até culpada por experimentar, por exemplo, a ansiedade e a depressão. Às vezes a pessoa lida com um desses quadros e ainda ouve que ela assim está porque não teve força de vontade. Ou numa visão espiritual religiosa, a sua fé é muito fraca, é uma fé vacilante. Não me parece adequado esse tipo de julgamento. Aliás, nenhum tipo de julgamento. Quais são as condições dessa pessoa? Quais foram as condições de vida dessa pessoa, desde pequena, ao longo da sua vida? Quais são as oportunidades que ela teve no mundo, vivendo nessa sociedade? Quais foram as suas feridas emocionais? Qual é a sua visão de mundo? Ela experimenta a segurança no seu espaço de moradia, na sua casa? Suas paredes são seguras, tem comida, teve acesso à escola, uma boa escola, uma boa educação, lazer, cultura? É um processo de construção coletivo, processo coletivo. Certamente que a psicologia nos ajuda a fazer um recorte e trabalhar a motivação da pessoa, a forma como ela vai lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos ou emoções. Tudo isso é muito valioso. É a nossa proposta aqui no programa, fazer esse recorte e trazer algumas estratégias, alguns pontos de reflexão para enfrentarmos de uma forma adequada, saudável, construtiva, a ansiedade, a depressão e outros desafios, ajudando na construção da nossa saúde mental, construção e reconstrução do nosso estado afetivo, emocional, a nossa saúde mental e emocional. Mas é sempre bom a gente lembrar isso e o relatório da Organização Mundial da Saúde trabalha isso o tempo todo. A promoção da saúde, esse é o tema dos nossos dias, os caminhos para que isso se torne um projeto viável para mim, para você e para todos, como está lá no relatório. A saúde mental é muito mais do que a ausência de doença, é parte intrínseca da nossa saúde e bem-estar individual e coletivo. Nós vamos precisar, ainda o relatório diz, transformar nossas atitudes, ações e abordagens para promover e proteger a saúde mental e cuidar de quem precisa. Então nós vamos ter que mudar a forma de pensar individual e coletivamente para reduzir o sofrimento no mundo, o sofrimento mental e emocional, porque a saúde mental é um direito nosso, é um direito do cidadão, essa é uma nova forma de se pensar. Por isso a gente nunca pode perder de vista a sociedade, o indivíduo na verdade e a sociedade como um todo. Há uma reflexão importante do grande e saudoso sociólogo Zygmunt Bauman, em uma de suas obras, que a propósito se chama A Sociedade Individualizada. Ele faz uma reflexão crítica muito importante. Em um dado momento ele diz assim, a ansiedade e a audácia, o medo e a coragem, o desespero e a esperança nasceram juntos. Mas a proporção em que estão misturados depende dos recursos que possuímos. Isso é muito importante. Aí ele vai fazer uma analogia aqui muito sugestiva. Os donos de navios seguros e os navegantes habilidosos, olha do que ele está falando, é uma metáfora. Os donos de navios seguros, imagina aquele navio que enfrenta as ondas, que pode até cruzar o oceano. E os navegantes habilidosos, como eles veem o mar? Eles vão enxergar o mar como um lugar de aventuras fascinantes. É óbvio. Por que isso? Porque ele tem um navio seguro e ele é um navegante muito habilidoso. Aí o Bauman prossegue. Aqueles condenados a navegar em barcos inseguros e, além disso, em mau estado, prefeririam se esconder atrás dos quebra-mares, pensando com temor na possibilidade de navegar. Os temores e as alegrias que emanam da instabilidade das coisas estão distribuídos de maneira muito desigual. Olha a riqueza dessa reflexão, querido amigo que nos ouve. É muito fácil nós chegarmos para uma pessoa que tem que navegar num barco inseguro, num barco em mau estado, e ainda dizer, você tem que agradecer essas ondas gigantes e enfrentá-las com coragem, com motivação, só depende de você. É justo? Não, não é justo. Por isso, saindo um pouco da metáfora, quais são os barcos inseguros? Os barcos em mau estado. Não ter acesso, por exemplo, à educação, à alimentação, à saúde. Lidar com todos os riscos que estão presentes na nossa organização social. Então, a gente precisa falar de saúde mental olhando para tudo isso. E dentro do possível, vamos repetir, fazer um recorte e olhar para possíveis estratégias que podemos desenvolver. Mas o que não podemos perder de vista é a visão do todo. E ainda cobrar da pessoa que tem um barco em mau estado e tem que enfrentar essas ondas, esse mar perigoso, da mesma forma que nos dirigimos àqueles que já nasceram em barcos seguros e puderam ser treinados na técnica de navegar por esses mares. Então, tudo isso tem que ser considerado. E por falar em barcos seguros, mares, ondas, desafios, nós vamos retomar um aspecto do tema mais amplo da saúde mental, emocional, que é a ansiedade. A ansiedade é exatamente isso, é a percepção de um risco, de um desafio, de um perigo. A mente, assim, enxerga, avalia aquela situação como um risco e a pessoa se prepara para o enfrentamento, a fim de garantir, pelo controle possível, a sua segurança. Observe, amigo ouvinte, que esse tema já se apresenta como um tema individual e coletivo. É só a gente parar um pouco e pensar na metáfora utilizada por Bauman. Do barco seguro, do barco em péssimo estado e ter conhecimento da técnica de conduzir um barco extremamente seguro. A vida tem os seus riscos, tem os seus perigos, seus desafios. Estar no mundo é lidar com tudo isso. Então, a gente vai precisar pensar, vamos repetir, individual e coletivamente. Porque eu também posso contribuir na construção da saúde mental do outro. Porque nós vamos crescer, enquanto sociedade, juntos. Como é que eu posso pensar apenas no meu bem-estar, na minha saúde mental e esquecer que nesse grande mar da vida tem náufragos, tem pessoas com embarcações perigosas, frágeis. E muitas vezes, aquele que também está numa embarcação segura, firme, grande, tem suas questões pessoais, seus dramas íntimos. E também lida com riscos, com perigos e com desafios que a sua mente enxerga. Bom, o tema é da ansiedade. Nós vamos recorrer, dentro do nosso recorte psicológico, a um livro que já foi apresentado aqui no Café Literário. Vamos continuar. É de um especialista nesses assuntos, da área clínica, da psicologia clínica, que é o doutor Robert Leahy. A obra dele se chama Livre de Ansiedade. No programa anterior, nós estudamos as quatro estratégias que ele desenvolve para chegarmos a um acordo com a nossa ansiedade. Porque a nossa mente, ela segue algumas regras que são comuns quando experimentamos ansiedade ou quando evoluímos para a resposta de ansiedade. Essas regras acompanham a evolução do ser humano. E isto porque nós evoluímos enquanto espécie focados, já comentamos isto, no risco, no perigo, nas ameaças e queremos ter o controle a fim de garantirmos a nossa segurança, a segurança dos nossos e até mesmo sobrevivermos a essas ameaças. Nós vimos que a nossa mente, por isso mesmo, ela detecta o risco, o perigo, a ameaça e quase que imediatamente ela transforma esse risco numa catástrofe. O desfecho final, geralmente, é trágico na nossa mente. Pensamos o pior. E logo em seguida, nós acionamos o controle. Queremos ter o controle exatamente para garantir a sobrevivência, a segurança. Ou então nós fugimos, escapamos, evitamos aquela situação que poderá se transformar em risco e logo em seguida uma catástrofe. Eu me afasto ou eu evito. Isso faz parte da evolução do ser humano. Claro que isso não é confortável, não traz bem-estar, mas é assim que nós aprendemos a funcionar. Então a proposta é desaprender isso, tomar consciência, de alguma forma desaprender e aprender novas regras. É por isso, estamos só revisando, que ele nos orienta a chegar a um acordo com a nossa ansiedade, com aquelas seis estratégias que já comentamos. Sentir a ansiedade é parte do fato de estarmos vivos. Segundo ponto, todos nos sentimos ansiosos durante algum tempo. Você, eu, nós não estamos sozinhos. Terceiro ponto, a sua ansiedade de fato ela tem um sentido. Ela nunca é do nada e para nada. Tem um sentido. São aquelas regras que a nossa mente obedece para garantir a sobrevivência e a segurança. Quarto ponto, a sua ansiedade é temporária e ela não é perigosa. Esse é um ponto importante que já explicamos. Quinta reflexão, não há por que se envergonhar ou se sentir culpado por sua ansiedade. Não há nada de imoral ou como ele diz, de maligno em se sentir ansioso. Você não precisa controlar a sua ansiedade. Precisa apenas viver com ela. E você pode, sexta reflexão, você pode fazer coisas produtivas mesmo quando estiver ansioso. isso pode parecer num primeiro momento, querido amigo, uma certa desistência, uma entrega no sentido negativo. Não há o que fazer. Tenho que aceitar e me conformar. Não é essa a ideia. É porque nós não vamos lutar contra uma herança evolutiva de longa data. Nós nos constituímos assim, focados nesses riscos e queremos garantir a nossa segurança. E das pessoas que nós amamos, das pessoas que têm alguma importância para a gente, isso é compreensível. Não traz conforto. Por isso é ansiedade. Se fosse outra coisa, por exemplo, segurança, um controle saudável, nós nos sentiríamos muito bem. Então, não é a ideia de aceitar para se conformar. é aceitar no sentido de interromper a luta, a guerra interior e encontrar outras estratégias, outras regras de conduta, vamos dizer assim, estratégias de comportamento para alcançarmos essa segurança de outro modo. E aí vamos desativando aos poucos a parte muito ruim da ansiedade. zerar, a gente não consegue, pelo menos por enquanto, mas nós vamos colocar a ansiedade num patamar razoável, de tal modo que isso não vai gerar um sofrimento intenso. Essa é que é a ideia. Por isso, hoje, nós vamos olhar com um pouco mais de cuidado o apêndice H, como identificar o seu pensamento de ansiedade. Qual a importância disso? porque os estudos na área da psicologia clínica já nos mostraram claramente que a nossa resposta de ansiedade está muito ligada à forma como nós nos relacionamos com o pensamento. Não é dizer assim, tudo está na sua mente, não é essa a ideia. A mente é poderosa, sim, a mente tem muito poder, mas a gente precisa entender bem isso. a resposta de ansiedade está ligada a um pensamento de ansiedade. Isso é muito importante. Então, nós podemos aprender a identificar os nossos pensamentos, geralmente negativos, de ansiedade. Ele dá um exemplo aqui interessante. Imagine que você esteja numa festa e aí você percebe que está se sentindo ansioso por algum motivo e aí você começa a ter alguns pensamentos negativos. Alguma coisa do tipo assim, as pessoas vão pensar que eu sou um tolo, seria muito ruim, seria horrível, se alguém pensasse assim, eu não suportaria, eu devo realmente ser uma pessoa problemática, não há nada aqui para mim e outros tantos pensamentos. Enquanto isso, a ansiedade está acontecendo e pode até aumentar com esse tipo de pensamento. Então, esses estudos nos mostram que pessoas com esse perfil de ansiedade e até de depressão, elas têm maneiras, maneiras de pensar que são típicas. É o que a psicologia chama de distorção cognitiva. Em outras palavras, é como se nesses casos nós tendêssemos a pensar sempre o negativo. Então, a psicologia clínica categorizou isso, rotulou isso e nos ensina a lidar com esses pensamentos. Isso não mostra que temos um defeito, isso mostra que nós aprendemos a funcionar dessa forma e podemos tomar consciência disso e mudar. Não é uma questão moral, isso precisa ficar muito claro, amigo ouvinte, não é um tema moral, é um processo da mente, é sobre como a mente funciona, não é sobre quem eu sou, porque eu sou mais do que isso. Vamos repetir, é sobre a forma como a nossa mente funciona, não é sobre quem eu sou, porque eu penso assim, mentalmente eu me comporto assim, então eu sou, não, não é sobre isso. É, preciso termos um certo cuidado para não colocarmos esses processos da mente, das nossas emoções, como assuntos morais, dentro de uma visão religiosa, às vezes isso pode acontecer, a pessoa trata moralmente um processo que é da mente, um processo emocional, por exemplo, se eu tenho raiva, ou muita raiva, então isso mostra que eu sou uma pessoa ruim, uma pessoa má, ou numa linguagem religiosa, eu sou espiritualmente muito atrasado, não é sobre isso, é como a mente funciona, é como nós lidamos com as nossas emoções, e o nosso autor deixou muito claro quando ele disse que a primeira meta é reconhecer que nós precisamos ter uma relação diferente com os nossos sentimentos, e também com os nossos pensamentos, é colocá-los em perspectiva, é como se pudéssemos colocar em nossas mãos um pensamento, uma emoção, e olhar para ele, para eles, é olhar para, não é julgá-los, e quando eu coloco em perspectiva, eu ativo recursos para lidar com tudo isso de uma forma melhor, essa que é a ideia, então hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre essas distorções cognitivas, é como nós lidamos com os nossos pensamentos, especialmente porque estamos falando de ansiedade, os pensamentos de ansiedade, vamos a um primeiro item, é quando nós assumimos que nós sabemos o que as pessoas pensam sobre nós, sem termos provas suficientes disso, vamos dar um exemplo, fulano pensa que eu sou um fracasso, é o exemplo que ele dá aqui no livro, isso gera muita ansiedade, então lembrando, esse estudo nos ajuda a rotular esses pensamentos, classificar na verdade esses pensamentos que são automáticos, que são negativos, e colocá-los em perspectiva, o nome disso é leitura da mente, é como se eu pudesse ler a mente do outro, eu não tenho nenhuma prova, nenhuma evidência de que ele tem esse conceito sobre mim, mas eu concluo, acredito, assumo, que aquela pessoa pensa que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou inadequado, que eu sou desajeitado, que eu sou um fracassado, e eu tomo isso como uma verdade, abraço isso, você concorda amigo ouvinte, que isso vai gerar muita ansiedade, isso pode impactar até o meu humor, e eu ficar voltado para dentro, triste, envergonhado, porque eu acredito nesse pensamento, então, uma primeira distorção que praticamos com muita frequência, é tirar uma conclusão sobre o que está na mente do outro, a meu respeito, uma outra distorção que ocorre com alguma frequência, é a previsão do futuro, nós então prevemos o futuro, e sempre de uma maneira negativa, existe um perigo a frente, e tudo tende a piorar, eu não vou conseguir isso, eu não vou passar nessa prova, nesse concurso, eu já sei, eu já estou sentindo, eu tive uma intuição, não, não é isso, você está fazendo, você está praticando uma distorção cognitiva, que é a previsão do futuro, fazemos isso com muita frequência, eu não vou conseguir isso ou aquilo, eu já sei no que vai dar, já estou prevendo, sim, você está prevendo o futuro, catastrófico, negativo, e se olharmos com cuidado, querido amigo, na maioria das vezes o resultado é bem diferente, ou é até um resultado positivo, ou não é tão negativo como nós tínhamos imaginado, então essa segunda distorção gera muita ansiedade, é prever o futuro, e é o ser humano funcionando, vamos repetir, não é sobre quem ele é, é sobre como ele funciona, na verdade como a mente dele funciona, detecta o risco, prevê a catástrofe final, e já se prepara, porque quando eu faço essa previsão do futuro, e sempre negativa, é como se eu já me preparasse para o pior, porque eu já sei, eu estou prevendo, então eu me sinto um tanto preparado para o pior, mas nunca estou, isso gera muita ansiedade, nós vamos dar sequência a esse tema, no próximo programa, falando de outras distorções cognitivas, porque na base das nossas ansiedades, esse é um fator que a gente não pode desconsiderar, como nós lidamos com os nossos pensamentos, porque esse tem sido um grande desafio para todos nós, nós aprendemos a contar muito com os recursos do intelecto, da mente, nesse sentido racional, e aí as emoções nem sempre encontram o seu caminho de regulação, de equilíbrio, e vamos levando a vida em meio a tantos desafios, mas o que queremos é um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz, um pouco mais de liberdade interior para levarmos a nossa vida de uma forma mais leve, mais suave, encontrando aos poucos, um pouco mais de alegria de viver, buscando o sentido da nossa vida, e dentro desse recorte, essas informações podem nos ajudar. Fica então a dica da obra Livre de Ansiedade, do doutor Robert Leary. Aqui nos despedimos, desejando a você muita paz e sempre agradecendo por sua audiência. até breve. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário, produção e apresentação Henrique Fernandes.